Batacori Ogum Ogum Ye Ogum Ye Salve, seu Ogum Salve Pedimos licença a Zambi A Oxum e Emanjá Para abrir nossos trabalhos Com a bandeira de Oxalá Pedimos licença a Zambi A Oxum e Emanjá Para abrir nossos trabalhos Com a bandeira de Oxalá Sarava Ogum Sarava Gongá Sarava Ogum Sarava Gongá Sarava seus sete ondas Ele é rei, é orixá Sarava Salva Sarava Gongá Sarava Salva Sarava Gongá Pisa na linha de Umbanda Que eu quero ver Ogum sete ondas Pisa na linha de Umbanda Que eu quero ver Ogum ver a mar Pisa na linha de Umbanda Que eu quero ver Ogum Eara Ogum Ola Ora pisa no reno Canjira Ora pisa no reno Canjira Hora pisa no reno Tadá, jumbando, canjira Bora pisar no reino, canjira Bora pisar no reino, canjira Bora pisar no reino, canjira Tadá, jumbando, canjira Sentimos licença, zambi A Oxum e Emanjá Para abrir nossos trabalhos Com a bandeira de Oxalá Sentimos licença, zambi A Oxum e Emanjá Para abrir nossos trabalhos Com a bandeira de Oxalá Sarava Ocum Sarava Gongá Sarava Ocum Sarava Gongá Sarava seus sete ondas Ele é rei, é orixá Sarava Salva Sarava Gongá Sarava Salva Sarava Gongá Pisa na linha de um banda Que eu quero ver Ocum Sete Ondas Pisa na linha de um banda Que eu quero ver Ocum Beira Mar Pisa na linha de um banda Que eu quero ver Ocum Iara Ocum Meje Seu canjira de um banda Ocum Sete Ondas Pisa na linha de um banda Que eu quero ver Ocum Sete Ondas Pisa na linha de um banda Que eu quero ver Ocum Beira Mar Pisa na linha de um banda Que eu quero ver Ocum Iara Ocum Beira Bora Pisa no Reino Ocum Gira Bora Pisa no Reino Ocum Gira Ocum Gira Bora Pisa no Reino Ocum Gira Bora Pisa no Reino Ocum Gira Bora Pisa no Reino Ocum Gira Ocum Gira Bora Pisa no Reino